Deus abençoe o casal marido. Não, ele não mora na Inglaterra. Estamos em Diadema, na Grande São Paulo. Apesar de estar do outro lado do Oceano Atlântico, aqui o casamento também foi o assunto do dia. Tanto que ele se vestiu a caráter. No feito, gravata bem arrumada. Hora de assistir o evento mais esperado do mundo. Ah, está numa cor linda o vestido. O Aile e o Príncipe Filipe. Durante uma hora e quinze, ele e a esposa acompanharam o desfile. E o tão aguardado, sim. É um dia especial, o casamento do ano, com provavelmente um futuro rei e rainha de Inglaterra. Para outros ingleses que moram no estado de São Paulo, o dia também foi de folga. A família britânica reuniu os amigos e serviu o café da manhã, ao som de um ritmo africano. A mistura de sons é o resultado do encontro entre brasileiros e ingleses. Tudo para quebrar a formalidade britânica. Ronda Waters e o marido moram no Brasil temporariamente. Ele é executivo e foi transferido para cá. Ronda diz que este é um evento histórico. E completou. William será rei um dia. E Kate é a nossa futura rainha. Neste pedacinho da Inglaterra, em que chapéus também foram destaque, só um detalhe lembra que eles não estão na corte da rainha. o calor.